Nas paredes dos quartos, restaram apenas os suportes das TVs de plasma. Do guarda-roupa, perfumes, relógios, joias e dinheiro foram levados pelos bandidos. Depois de revirar toda a casa, os bandidos entraram neste quarto. Tudo continua do mesmo jeito como eles deixaram, tudo bagunçado. E o momento de maior tensão foi porque a criança de apenas 3 anos de idade estava deitada nesta cama. E a família ficou desesperada por conta da situação. O assalto, no bairro São Pedro, zona sul de Teresina, foi registrado pelas câmeras de segurança. A dona da casa tirava o carro da garagem quando este outro veículo passa. Eram os bandidos armados. Eles chegaram, a minha irmã estava colocando o seu carro fora da garagem. E em seguida, em questão de minutos, que ela não estava conseguindo tirar o carro da garagem, eles chegaram e abordaram. Eles abordaram ela e disseram para ela que era um assalto. E entraram juntamente com ele e a minha filha, que estava na porta com ela. E entrou para o quarto dela, começou a tirar os objetos, começou a tirar a televisão. Tirou vários objetos do quarto dela. Do outro quarto ao lado também. Eu estava num lugar seguro, escondida, ouvindo tudo. Ouvindo tudo, mas não poderia fazer nada. Só escutei os gritos de pânico da minha filha, que a minha filha entrou em estado de choque. Gritava muito, chorava muito. E a minha irmã também chorava muito e pedia todo o tempo que eles não fizessem nada. Que eles levassem tudo, mas que não fizessem nada. E eles conseguiram levar todos esses objetos e saíram com a cara mais limpa na rua, arrastando as duas televisões. Um deixou uma televisão no canto e o outro foi deixar a televisão e algumas coisas que ele roubou no carro. Oito minutos depois, os bandidos saem tranquilamente até o carro com os produtos roubados. Como não conseguiu levar tudo, um volta para pegar a televisão que tinha deixado na calçada. Em seguida, todos fogem. As vítimas ficaram trancadas em casa, mas conseguiram sair. O morador da residência ainda tentou ir atrás dos criminosos, mas não conseguiu alcançá-los. A família está traumatizada. Eu me senti impotente, me senti altamente humilhada, porque eles humilharam mesmo a gente. Me senti humilhada por eles. E eu queria pedir muito às autoridades, ao senhor secretário de segurança, Fábio Abreu, ao comandante-geral da polícia militar. Eu queria pedir às autoridades apoio. O São Pedro está em estado de guerra. O São Pedro é uma bomba a qualquer momento para explodir. É uma terra minada. Se você sai na esquina, você sai na porta, você vai para um lado e para o outro. É assalto por cima de assalto. A gente não aguenta mais. Pelo amor de Deus, mais policiamento.